A águia careca roubou o coelho da raposinha, a pancada que a águia deu velho, e não conseguiu pegar não, meu irmão, que flagrante espetacular é esse velho, uma belíssima águia careca tentando roubar o coelhinho da raposinha, é, tu tá pensando que esse predador é mole cara, os predadores, além de predar, precisam defender com voracidade as suas presas abatidas ou você acha que o cachorrinho e o gatinho rodem pra você por conta de que, quer dizer a gente amassou eles no decorrer evolutivo, fomos domesticando esses animais ao ponto de conseguir tocar no alimento deles, desde que eles saibam que você que tá fornecendo, mas tem regras pra isso, tá, e é óbvio que na natureza, como por exemplo cães, são lobos domesticados, eles tem na sua ancestralidade esse ímpeto de defender a sua presa abatida, não só cães, mas gatos e etc, qualquer um outro animal que seja predador vai lutar muito pela sua comida e não é à toa, porque parte dessa comida, e tem média estatística pra isso, é roubado por outros predadores, quando lobos abatem alguma presa, pode vir um urso, pode vir um leão da montanha e vice-versa também, tá, uma alcateia de lobos pode acabar afastando até mesmo um urso, ou um leão da montanha e já aconteceu algumas vezes, apesar de ser um pouco mais raro, mas sim, esses animais, os carniceiros, eles, bom, não tem geladeira, precisam se alimentar da presa que tá ali, você vê o leopardo, por exemplo, que fica em cima da árvore, ele, o que ele faz? Ele bota a presa dele em cima da árvore, porque se ele deixar no chão, o cheiro vai atrair hiena, vai atrair outros predadores, e mesmo assim, algum leão ou outro próprio leopardo vai lá pra tentar roubar aquela caça que foi tão dificultosa pra ele pegar, porque não vai achando que é fácil ser caçador, ser predador é muito difícil, porque as presas são reativas, possuem garras e dentes, e não tem antibiótico no mundo da natureza pra eles, cara, e o que acontece que uma mordida ou um arranhão pode fazer com que, ou até mesmo um espinho que entre na pata na hora da predação, pode fazer com que ele fique semanas sem poder caçar de novo, e seria crucial pra vida dele, pra se continuar vivo, então por isso que os animais tendem a defender muito as presas abatidas, caraca, a biologia é linda, né? Biologa Henrique Explica, próximo vídeo.